Essa aqui, se você levar uma picada, meu amigo, ela dificilmente vai errar. Ela é muito certeira, é um bicho muito senhor de si próprio. Característica fundamental dela é a presença desse guizo, que muitas pessoas dizem, tem essa crendice de que a idade dela se mede ou conta pelo número de anéis que ela tem no guizo. Na verdade, o guizo são as trocas de pele que vão se acumulando na ponta da cauda. Eu já vi bicho velho com dois anéis, como eu já vi bicho jovem com cinco, seis anéis. Esse é um animal jovem, por sinal. É um animal ainda pequeno, ela cresce muito mais, fica bem mais grosso. E as fêmeas são maiores que os machos. E é um bicho ovovivípero. Isso quer dizer que ela vai parir os seus filhotes, mas os filhotes vão se desenvolver na mãe, dentro da mãe, dentro de ovos, ou seja, ela não tem trocas com os filhotes. É ovovivípara, certo? A temperatura dela, como ela está muito tempo aqui no sereno, enfim, embaixo dessa garoa, então a temperatura dela está na mesma temperatura do meio ambiente. Elas termorregulam. Então, se o bicho precisa de elevar a temperatura, ele vai procurar um lugar mais quente, mais aquecido. E quando ele precisa resfriar, ele vai buscar um local onde seja mais fresco. Olha que contenção sensacional para ser feita com duas ferramentas que eu adoro. Eu não gosto de usar o jacaré ou pinção, a não ser bicho que seja um... Você tem que ser arborícola e tem que ser rápido e fica enrolado naquele momento e seja um bicho peçonhento. Aí sim, mas bicho que nem esse, terrícola, que é pesado, você com o gancho é a melhor ferramenta e você usar um tubo de contenção. E pronto. Olha que fácil como o bicho não sofre, não tem estresse, o bicho está tranquilo e você tem acesso às partes principais do animal aqui, então a cloaca, a cauda. Isso aqui não é feito para fazer em casa. Se você encontrar uma serpente, irmão, isso aqui é muita prática, muita prática e segurança. Porque eu sei o que estou fazendo, eu faço isso há muito tempo, assim como o Araújo. Mas não é para você brincar de herói não, com serpente e com nenhum animal você brinca de herói, cara. Porque eles são muito mais capazes do que você, garantido. Positivo. Inclusive é a técnica que nós estamos passando agora para bombeiros. Ah, vocês estão usando... Justamente, o tubo, justamente para a segurança, não só do praticante, de quem está fazendo, como também do animal. Porque ele fica tranquilo, olha. Eu não estou apertando? Quando se faz a contenção de furquilha na cabeça, você pode machucar, ferir o animal. Quando você faz a pressão para poder pegar no osso quadrado, tem o risco do acidente. Então o tubo não. E outra coisa, quando eu dei, o último curso que eu dei, eu fui lá e sempre tem aquele cara que sabe tudo, né? Você sabe? Com certeza. Tem, não tem? Todos os lados, tem os facas na boca. Tem os facas na boca. Aí o cara fala, não, ele distrai com uma mão, ele vai atrás e pega com a outra. Mas eu te falar, eu já vi acidente do dente, como a dentição dela é solenóglifa, ela está apoiada, vamos dizer, no palato, na parte superior da boca. À medida que ela abre a boca para picar, essas presas se expõem e aí ocorre a picada. Então eu já vi o cara segurando pela mão e o dente furou a maxila inferior, a pele da maxila inferior e atravessou e pegou no dedo do cara. Sim. Olha o que esse cara tem aqui, ó. Neneco que trabalha aqui, ó. EPI. Proteção. É onde acontece o acidente. Se ele estivesse trabalhando na obra, estaria com luva, porque está mexendo com uma D, onde o bicho se esconde. E a maioria dos acidentes acontece no antebraço e na parte da canela. Que bichão, cara. Que puta, não acreditei. Eu achei que fosse brincadeira. E olha a tonalidade dela, né? Você não achou também que fosse brincadeira? A tonalidade dela, para ela se adaptar a esse ambiente aqui. E é rústico, né? Dá para ver quando você pega um bicho desse. Olha que simples, cara. Não, olha que simples isso aqui. Olha que simples. Diz, ó, vou soltar. Ó, se liga. Olha como o bicho está tranquilo. Ah, fala sério, mano. Quais são as serpentes peçonhentas no Brasil? Então, nós temos os viperídeos, que são três grupos principais. As jararacas, as cascavéis e as pico de jaca, os laqueses. Os três são viperídeos. O que é o viperídeo? O viperídeo é que tem os pit vipers. São as serpentes que tem, se a gente olhar bem para a cara dela, entre a narina e o olho, a gente vê um outro orifício que chama-se foceta l'oreal, que são os vipers, pit vipers. Só as víboras possuem essa estrutura, que é um órgão termorreceptor, que percebe 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. Ela injeta a toxina, ela é peçonhenta, tem ferramenta inoculadora de peçonha, certo? Então, quando ela morde uma presa, ela pica uma presa, a presa foge e ela vai atrás com esse sentido dela, percebendo o calor. Ela consegue sentir o cheiro através de um órgão chamado órgão Jacobson, que está no alto também da boca, próximo ao cérebro, e aí ela, com a língua, capta essas partículas de ar e transporta para dentro da boca para esse órgão poder fazer a avaliação do cheiro. Então, são animais muito especializados, porque a gente tem essa mania de comparar tudo com o ser humano. Ah, porque sente cheiro com o nariz, quando você respira e inspira, você está trazendo as partículas de ar e você tem células no seu nariz que vão fazer essa identificação, vão transmitir ao cérebro, o cérebro vai te dizer, ah, é tal coisa, tal coisa. Aqui não. Os insetos podem sentir cheiros, os peixes podem sentir, os que têm barbilhões, por exemplo, são ferramentas porque o cheiro é uma sensação química, uma informação química, é isso. Além das três viperídeos no Brasil, a gente tem as corais. A coral é foda, bicho, porque a coral, meu irmão, é uma variedade tão grande de corais pelo Brasil, a gente tem corais, por exemplo, que são peras pretas na Amazônia. Então, eu não me arrisco a olhar, você tem que ser realmente um cara muito conhecedor, e mesmo o grande conhecedor, eu sim, se tem uma coral, eu já vi, por exemplo, na Mata Atlântica, uma coral, no mesmo padrão de cores, uma é verdadeira e outra é falsa, a diferença entre elas é uma pinta branca em uma faixa preta. É, é isso. Porque quando a gente olha uma coral falsa, normalmente, ela tem algumas características. Ah, tem olho grande, é coral falsa, porque as corais verdadeiras têm um olho pequenininho, porque elas são semifossoriais. Mas isso não é uma regra, companheiro. A variedade de serpentes, de corais, de cobras coloridas, é muito grande, então não dá para arriscar. Eu, quando tenho alguma dúvida, eu olho a boca. Nós estávamos com 32, né? Agora foi descrito mais uma coral nova, então já está subindo para 33 espécies de corais verdadeiras no Brasil. O que me surpreendeu muito esse bicho aqui, cara. Parece tão calmo, não sei se é a temperatura, essa chuva, porque é um bicho que é difícil encontrar assim durante o dia, não é comum, não é difícil, mas não é comum. Tá, e saem em atividade, andando, encontraram ela deslocando, realmente. Mas elas normalmente deslocam à noite, né? Sim. Quando chove muito, em determinadas regiões, esses bichos acabam saindo do local que eles se encontram, porque acaba alagando, e esse bicho não gosta de água. Não é um bicho que... É diferente da jararaca. E eles acabam se deslocando de um lugar para outro, mas durante o dia assim, no meio da tarde, que sorte a nossa. Escutei aquela jararaca lá, hein? Bom, está lá, né? Está lá, porque ela achou aquele ambiente lá, né? Então ela está tranquila. Vamos para a caixa agora, e vamos transportar esse bicho para um lugar mais seguro. Olha a tranquilidade. Peraí, peraí, deixando entrar inteira. Caldinha, caldinha. Ok, pode fechar. Toda a segurança. Fechado. Meu, que dia, cara! Eu como adoro isso. Outra víbora. Responsável por, acho que mais de 90%, 90 e poucos por cento dos acidentes. A média, né, é 90%. Pode ser mais... Então, colocaram a média como 90% dos acidentes envolvendo serpentes peçonhentas. É, peçonhentas, né? No caso aí, 90 dela, a participação dela, da jararaca. Porque é um bicho muito comum, muito bem distribuído. Diversas espécies, obviamente, no Brasil inteiro. 22 espécies? Sim. É, a última informação que nós tivemos é essa. São 22 espécies distribuídas no Brasil aí. É, bem jovem mesmo. Mas já perdeu o engodo caudal já. Isso. Deixou de ser filhote, não é isso? Deixou de ser filhote. Explica pra eles aí o que é o engodo caudal. Então, pessoal, o engodo caudal, né, o animal nasce com a cauda de uma cor diferente, principalmente branca, e ela utiliza isso como uma isca pra atrair os primeiros alimentos. Assim que ela cresce mais, ela pode comer o animal quente, né, que pode ser o mamífero ou então a ave, mas nesse período que ele é jovem, ele faz uma rudia e utiliza a cauda como uma isca pra atrair, seja anfíbios, seja lagartos, então ela faz isso. O anfíbio ou o lagarto acha que é uma larvozinha, se aproxima, aí ela preda. Ó! Quem procura acha, eu queria deixar isso claro, eu queria primeiro tirar qualquer receio das pessoas que vêm, em qualquer lugar que tem natureza, vai ter serpente, ok? A não ser que você vá pra Antártida ou que você vá pro Ártico. Então, tem, só você não vê, mas elas estão lá. Cara, primeiro que lhe dá, é uma satisfação gigante estar com você, Araújo. Cara, eu sou seu fã, a gente se conhece há tantos anos, cara. Queria aproveitar também, agradecer, Augusto, obrigado aí pelo convite que o Caraça Santuário nos fez mais uma vez, cara, pra que a gente pudesse mostrar as belezas naturais desse lugar. Venha conhecer o Caraça, vem, vem ver o lobo de perto. E essa também, vamos encaminhar ela pra um lugar mais tranquilo, né? Pra todo mundo ficar sossegado. Nené, vem cá, Nené, que eu quero te dar um abraço também. Vem cá, pode vir, pode vir, que eu tô... Isso aqui, ó, pensa num guia querido, cara, um verdadeiro mineiro. É através da nossa postura, de como a gente se apresenta pra esse animal, é que esse bicho vai interpretar se isso, se ele tá sofrendo uma ameaça ou não. Por isso que a gente consegue fazer o que tá fazendo aqui, olha. Olha a tranquilidade. Justamente por causa disso. Beleza? Missão cumprida? Missão cumprida aí. Então, acho que a gente percorreu, a gente aprendeu hoje um pouco sobre toxinas neurotóxicas, proteolíticas, serpentes peçonhentas, aracnídeos peçonhentos. Foi sensacional. Tivemos uma noite maravilhosa atrás com escorpiões, aliás, uma oportunidade com escorpiões com filhotes no dorso. Conhecemos a aranha marrom, conhecemos as duas espécies. Na verdade, nós conhecemos duas espécies, ou dois grupos de serpentes, das três, dois grupos de serpentes peçonhentos que você pode encontrar, dos viperídeos, que você pode encontrar no Brasil. Conhecemos aqui, fora coral, mas dos três viperídeos, dois nós encontramos aqui, nos grupos. E nós tivemos das três aranhas que têm interesse médico, nós conhecemos duas. Eu acho que foi bem completo o programa. Certo? Pra terminar, faltou uma foto de laqueses, pra terminar o grupo dos viperídeos, que é esse bicho que vocês estão vendo agora. E pra terminar, das aracnídeos, das aranhas, né? Que a gente conheceu a aranha marrom e a armadeira, faltou a da viúva negra, que vocês estão vendo agora. Terminamos por aqui. Vamos levar esses bichos, liberar eles e... Bau, bau. Bau, bau. Música Missão cumprida. É isso aí. É hora de a gente partir do Santuário do Caraça pra novas aventuras. Valeu. No próximo Expedição Aventura... O que estamos fazendo pra conservar o animal símbolo da fauna brasileira? A onça-pintada. Música Música E aí